Começamos essa transmissão com uma triste notícia a respeito da Andrea de Nóbrega, ex-companheira do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, que comanda o programa A Praça é Nossa, exibido pelo SBT. A gente tem informações sobre o estado de saúde dela, que participou também da Fazenda, a gente vendo aí inclusive esse momento. Está preocupando muita gente, vamos trazer os detalhes, perguntando claro que 0 a 10, que nota a Andrea merece. Diz aí nos comentários. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botãozão vermelho da inscrição e você me encontra ainda no Instagram, através do arroba jornalista Fernando Borges, gratidão. A informação chega e a gente traz, a gente já tinha trazido aqui detalhes de que a Andrea de Nóbrega foi contaminada com a Covid-19, no entanto a gente tem informações novas para trazer sobre o assunto. Detalhe, dado pelo Saio TV Prime e assinada a matéria pelo Diogo Marcondes. Por conta da doença, gente, a Andrea precisou se isolar do filho e claro que isso causa uma grande tristeza. Além dela, a mãe também teria se contaminado com a Covid-19, que é uma senhora idosa. No entanto, gente, que apesar dessa triste notícia aí, ambas estariam bem, graças a Deus. Te encontro na próxima conexão. Te encontro na próxima conexão.